Opa galera, Bruno aqui falando com vocês, canal Indomáveis, mais uma armadilha bacanizada aí pra vocês Armadilha bem engenhosa, bem fácil de fazer também, usando uma isca de milho, como de costume Uma furquilha enfincada no chão, dessa forma assim, meia deitada Aí você vai fazer, usar um gravetinho aqui de gatilho maior, com um entalhe ali na frente, desta forma aí Fechou? Você vai enfincar uma madeira aqui, por que você vai enfincar esse toquinho aqui? Porque a força da armadilha quer voltar pra trás Então como tem um entalhe ali e a energia do açoite tá querendo descer Se não colocar um pauzinho aqui pra segurar esse outro graveto, ela vai desarmar aqui Então tem que ter isso aqui pra segurar Aí o que que acontece? Pra ela desarmar, é só descer isso aqui Quando descer esse material, o animal focinha aqui e descer Aí desarma, aí sobe o gatilho aqui e fecha o laço Fechou? Então é bem engenhosa, bem fácil também de se fazer É bem tranquila, fechou? Então eu vou desarmar aqui pra vocês Aí eu vou mostrar como é que ela é armada Fechou? Aí eu vou dar um pause no vídeo e vou armar pra vocês verem Deixa eu desarmar aqui pela frente Pra não machucar O animal quando ele focinha ali, vai fechar o laço Se você quiser fazer uma laçada maior Lembrando sempre, camuflar tudo certinho Isso aí já tá básico no vídeo Você que é novo no canal, pra você que é novo eu vou explicar Não retire as cascas, deixe tudo natural assim Eu retiro aqui as cascas, eu uso corda chamativa Pra ficar mais fácil de vocês verem Mas na mata aí você vai usar um cabinho de aço Vai se possível usar uma luva pra não deixar o odor nas peças Não tirar a casca do material, fechou? Então isso é bem básico Vamos desarmar agora Desarme Limpa Fechou? Então é isso aí galera Agora eu vou armar pra vocês verem Como que é a forma certa de armar Ela é bem simples, como foi explicado no começo Não tem muito segredo Mas sempre tem aquelas pessoas que tem um pouco mais de dificuldade E quer ver passo a passo Então eu vou mostrar pra você como é que você vai armá-la aqui certinho Fechou? Primeiramente eu já peço pra você que deixe seu like aí Beleza? Então bora armá-la aí pra vocês verem Ó, o que que você vai fazer? Você vai puxar o aço aí de lá Deixa eu sair da frente Ó, tem que ser com a ponta Ó, a pontinha assim Aí você passa pra lá Certo? Feito isso Você vai utilizar aquele entalhe nosso ali Ó, você vai colocar ali E vai segurar Certo? Bem simples Bem fácil Vai armar a sua laçada E o segredo de toda a armadilha É saber Olhar aonde vai sair a laçada Nunca deixe daquela forma ali Ó Deixa eu tirar a mão Assim Saindo por debaixo ali Que daí não vai dar certo Como ela vai subir diretamente Ó, tem que subir livre Então ela vai assim Tem que deixar assim E Arma a laçada ali Ó Certo? Acho que eu fiquei na frente da cama Arma laçada Não tem segredo Dessa forma aí Certinho? Ó Bem simples Bem fácil Você aí Que gostou desse vídeo Por favor Já deixa seu like Pra dar uma impulsionada No nosso canal Nosso canal já tá chegando A quase 60 mil inscritos Agradeço demais Cada um de vocês Um abraço bem forte Em cada um de vocês Um aperto de mão Beleza? Você que é caçador Eu tenho uma série no canal Que é histórias de caçador Então Tô meio cansado galera Que eu tava Mexendo com a minha represa ali A minha lagoa E Rapaz Eu Eu tava desvaziando Ela limpando E eu não coloquei peixe nela ainda E eu fui Mexer ali E tá Forrado de peixe Rapaz De peixinho Que esse peixinho pequeno Eu vou até mostrar no final do vídeo Tão de peixinho que tem Mas é isso aí Já deixa seu like aí Pra fortalecer E falou Abração Aí ó Forrado de peixinho E não é girino galera Ó Vou pegar um de pertinho Pra vocês verem É peixinho mesmo Ó Porque o girino Ele cria aqueles bracinhos Ó Você entendeu? É peixinho mesmo Eu acredito que seja de De pássaro O pássaro vai no corgo Come as larvinhas do peixe E vem aqui na Na lagoa Aqui E deposita aqui Caga ali E acaba nascendo As galinhas que tá Se deleitando aqui